Olá pessoal, hoje gostaria de fazer esse vídeo para fazer uma experiência com a energia vital de certos elementos que eu tenho aqui na mesa. Então eu vou fazer algumas experiências, para isso eu vou usar o medidor de energia vital. Ele é experimental ainda, baseado no estudo de William Reich, que mede a energia orgônica. Então eu vou fazer uma demonstração aqui. Conforme eu chego perto do equipamento, o sensor dele aponta, né? Dizendo que tem uma energia aqui perto, né? Então conforme eu vou chegando perto dele, só a câmera vim aqui comigo já. Tá, o cabo preto ele está conectado ao terra, que vai no aquecedor. Eu fiz esse outro cabo e pus alguns filtros e pus a sensibilidade do equipamento a mil vezes. Então ele está bem sensível e pus esse filtro para filtrar coisas que não são vivas para destacar. Então a gente vai fazer algumas experiências. Vamos pôr umas pedras pedras, né? Uma pedra, duas pedras, três pedras aqui. Vou dar uma distância. Como vocês podem observar, ponteiro está no zero, né? Com três pedras em cima. Vou tirar essas três pedras. Vou pôr uma cebola já meio seca já. Vamos ver se aqui dá uma distância. E deu uma leitura de nove. Podem observar, talvez seja difícil ver no vídeo, mas leitura de nove. Vou pegar um limão já meio seco e aperto já, pôr ele aqui em cima. Vou pegar um limão já meio seco e aperto já, pôr ele aqui em cima. Praticamente nada. Com esses filtros todos ele não acusa. Praticamente nada. Vamos ver. Vamos ver. Ahn... O documento eletrônico. Tem um multimeter aqui. Já está ligado. Vamos pôr ele aqui em cima. Vamos ver qual vai ser. E lá. Zero. Vou pegar outra bateria também. Podem ver. Está ligado e tudo. Automaticamente zero. E agora eu tenho uma batata. Ela começou até a crescer. Já. Então ela está... Por na terra ela vai crescer mais e mais. Vamos lá. Vamos pôr ela aqui em cima. Vamos ver a medida dela. Como vocês podem ver. É de cinquenta leitura. Da batata. Vamos pôr o controle da televisão. De novo zero. Né. Então. Posso pôr essa. Caixa de plástico aqui em cima. E a leitura é zero. Vamos pôr a batata de novo. Vamos ver qual a leitura da batata. Leitura de dez. Nessa distância. Então pôs um filtro a mais. Podemos pôr essa garrafa de água aqui. Zero. Zero. Então. Ele é bem sensível. E realmente quando você chega perto. Numa sensibilidade alta. Ele. Ele acusa uma energia aqui. A gente vê a diferença. Do material que tá crescendo. Vivo. Pra outro que não tá né. Vamos pôr a batata aqui. De novo. Só pra. verifica tenemos alimento. Conclusas. Usou quarenta. Agora. Vamos pôr ela. Quarenta de novo. Vou pôr ela em pé, se faz alguma diferença. Ah, 40. Então ele varia bastante. Nossa energia acaba influenciando bastante aqui, às vezes na leitura, porque apesar de pôr esses filtros todos, ele... 40. A última vez, vamos pôr dois equipamentos eletrônicos. Vamos pôr esse aqui também, vai. Pra ver como é que fica. A distância. Dei uma contagem de 9 com os 3 juntos, né? Tudo com bateria ligado. E vamos ver o cristal agora que eu tenho. Pirâmide cristal. Deu praticamente 90, quase 100. Quase saiu do... Quer dizer, em si o cristal tem uma energia de fato, comparado com as outras coisas, né? Bom, é isso aí, galera. É a primeira experiência que eu tô fazendo com todos os equipamentos. Pretendo fazer mais. Demonstrando a aura, medindo a aura e a energia dos chakras. Postar mais vídeo. Abraço.